Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabres, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E manos, acabou de iniciar o evento Mais Procurados, como dá pra ver aí, o evento acaba em duas semanas, então, né, tem bastante tempo, e ele tá bem interessante mesmo, tá? Nesse vídeo eu vou tá resumindo, né, como que tá funcionando a questão das recompensas e tudo, e também, né, algumas dicas para os primeiros desafios que já foram liberados hoje mesmo. Enfim, vocês podem ver que no canto esquerdo fala a respeito da infâmia, né, que tá ali em verde, que é a bombinha, né, que basicamente tem relação com as recompensas, olhem só. Conclua tarefas mais procuradas para desbloquear recompensas de infâmia e obter medalhões sangue frio. Então, manos, como vocês podem ver aí, as recompensas você consegue, né, através dessas bombinhas, né, dessa infâmia, né, vou dizer assim, que olhem só, manos, 4 mil, né, você libera envelopamento, 8 mil você consegue um banner, 12 mil picareta dupla, 16 mil spray, 20 mil mochila, 24 mil tela de carregamento, 28 mil as a delta, 32 mil outro envelopamento, 36 mil spray, 40 mil outra picareta, 44 mil um emoji, né, ali de dinheiro, e 48 mil, né, a última recompensa que você vai liberar, claro, é a skin gratuita desse evento, tá. Então olhem só, manos, para você pegar, né, claro, aí essas infâmias é através das missões. Hoje, já foram liberados 9 missões, algumas concedem mais infâmia, outras menos, aí isso depende, claro, aí da dificuldade da missão. Eu já vou comentar, tá, a respeito aí dos medalhões, mas primeiro, só falando das missões, é como eu disse agora, foi liberado 9, uma delas é para você aumentar o nível de calor, para quem não sabe, o nível de calor, né, quando você entrar na partida aparece no canto esquerdo superior, né, aqueles foguinhos lá em cima, e você consegue calor basicamente, né, a melhor forma, pelo que eu percebi até o momento, pelo menos, é eliminando os jogadores, tá, eliminando você consegue bastante calor, você comprando também itens exóticos, aí que tem relação com esse evento, você também consegue um pouquinho, enfim, é basicamente tudo ali que envolve o evento, né, eliminação, item exótico, acho que até abrindo o cofre, né, você também consegue, tem relação, né, com esse nível de calor para você estar pegando, e lembrando que quando você consegue níveis de calor na partida, você também consegue algumas vantagens, tá. A segunda missão é para você comprar máquinas de vendas, armas, né, das máquinas de vendas exóticas da AS, ou arsenal da AS, né, 10 no total. Bom, essa missão, né, eu vou estar dando uma dica, porque talvez muitos não saibam, né, o local delas, e é basicamente o local onde tem os cofres, tá, quando você entra na partida, tá lá marcado os cofres, aí no rochedo rachado, fusão tectônica e também no baluarte brutal, esses três locais tem cofres, e ali, pelo que eu notei, você vai estar encontrando essas máquinas de vendas, aí com não muita dificuldade, tá, então vocês podem ver ali na gameplay que essas máquinas, né, já tem aquele símbolo da cobrina, que é do evento, é só você chegar nelas, né, comprar aí arma exótica, né, e beleza, você pode, né, estar completando a missão, e o resto, basicamente, né, já mostra aí as dicas no próprio menu, tá ligado, tipo, colete um cartão de acesso do cofre solto por um chefe sangue frio, né, dos locais que tem cofre, logicamente, visite pontos denominados contendo cofres, né, são os pontos que eu acabei de falar pra vocês, coletar barras de ouro, gastar barras de ouro, né, em armas ou serviços em diferentes partidas, vasculhar cofres ou caixas registradoras, causar dano a oponentes com armas exóticas e tiradas do cofre, essa aqui também, manos, pra quem não sabe, né, foi retirada do cofre essas armas aí da tela, olhem só, a Jigo voltou hoje, pistola duplas, P90 e também a sniper pesada, famosa Barret, então se você encontrar essas quatro armas a partir, né, uma delas causando dano, né, você tá completando já aí essa missão, e a última missão é pra você coletar um rifle de precisão pesado ou um rifle de precisão fumegante, né, que você já completa facilzinho também, então tá aí menos as nove missões liberadas hoje, mas como eu disse, vão ter muito mais missões, tá, essas liberadas hoje fazem parte do conjunto inteligência e reconhecimento, e como vocês podem ver ali em cima, ó, concluindo sete dessas nove missões, você libera um medalhão sangue frio e cinco medalhões, você consegue então, né, a mochila aí da caveira como dá pra ver na parte de cima, aí você me pergunta, como consegue, né, os outros quatro medalhões, então, provavelmente, né, com relação às outras missões que vão ser liberadas, a gente pode ver, né, que o novo conjunto pé na porta já vai ser liberado daqui um dia e algumas horas, tá, então nesse conjunto, né, vai ter mais missões, concluindo várias delas, você consegue, né, outro medalhão e assim por diante, então no total, né, vão ter cinco conjuntos de tarefas aí, né, durante esse evento, né, a primeira já foi liberada, inteligência e reconhecimento, então, né, concluindo basicamente aí 80, 85% das missões, no total do evento você consegue, né, os cinco medalhões e vai tá pegando aí a mochila, né, da caveira na sua conta também, e lembrando, né, claro que todas as missões, né, concedem aí as infames, né, que são aquelas bombinhas, que você pode, né, estar concluindo, então, pegando as recompensas do evento também, né, como eu disse antes no início do vídeo, 48 mil, né, você libera a skin gratuita, beleza, rapaziada? Eu não sei se 48 mil vai ser necessário você completar todas as missões, né, afinal, cada missão concede uma infame diferente, então a gente não sabe, né, quantas missões serão necessárias, mas acredito, né, que boa parte delas, sim, né, você vai ter que estar completando para pegar a skin no final do evento. Então tá aí, mano, um breve resumo, nesse caso você não tenha entendido, né, não tá difícil de entender como que tá o evento, mas tá bem divertido, tá ligado? Essa parada de calor, né, deixou um negócio bem interessante, armas, né, saíram do cofre, né, voltaram aí pro jogo, algumas armas exóticas também, né, foram liberadas através de máquinas de vendas, então eu espero que você aproveite o evento, né, claro, consiga as recompensas, lembrando, né, que dura duas semanas, então não deixe, né, pra última hora pra você estar completando aí na sua conta. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!